Gente, fofoca na loteria em primeiro lugar, saúde em segundo. Um rolezinho desse, pra um idoso, às vezes, gente, é um deleite, é um parque de diversões, porque vai parando em todos os estabelecimentos, em um ele pega uma fofoca, no outro é um shot de cachaça, no outro ele já compra um doce, um chocolate escondido, volta pra casa, tá só papelzinho dentro do bolso. Eu fico pensando se tem alguma coisa ali escondida nesses locais, uma porta secreta, que leva eles ali pra algum universo paralelo que só eles conhecem. Oi, eu sou o Matheus, e esse é o Matando o Matheus, a Grito. E hoje nós vamos falar, gente, sobre o mundo mágico dos viciados em loterias. Eu fico sem saber, é loteria ou lotérica? É pães ou pães, desculpa. Ao longo desse vídeo eu vou usar as duas palavras, tá bom? Eu acho que vocês devem conhecer alguém que é viciado em loteria, ou em jogos no geral, né, gente? É, aqueles proibidões também, né, que fica no fundinho, assim, na loja. Um beijo, jogo do bicho. Acho que vocês devem conhecer kings e queens que são viciados em jogos, em loteria. Talvez o seu vô, talvez a sua avó. Porque, gente, eu não sei o que há nesses lugares que atraem tantas pessoas da terceira idade. Tá no centro de socialização da terceira idade. Assim como as pessoas, às vezes, se encontram pra beber uma cerveja, e que o álcool, né, no caso, é só uma desculpa pra vocês socializarem, acho que nas loterias... Nas lotéricas. Acontece um fenômeno parecido. Porque as pessoas ficam indo ali, às vezes, todo dia, gente, que tanto de conta pra pagar é essa? Desocupados, viciados em fila, né? Tem aquelas pessoas que não podem ver uma fila, que já estão entrando na fila. Tem aquelas pessoas que são viciadas em jogos e toda hora estão lá fazendo um novo jogo, na esperança de ganhar. E tem aquelas pessoas, gente, que gostam tanto, que em vez de você pagar as suas 10 contas em um único dia, cada dia você vai pagar uma pra você aproveitar mais tempo de lotérica. Sim. Né, pra você ter mais tempo ali socializando com seus amigos e sair um pouco de casa. E tem uma página que vocês pedem pra gente analisar há bastante tempo aqui, que é uma página do Facebook chamada Viciados em Fila de Lotérica. Gente, só pra quem aprecia muito essa arte, né? Uma arte milenar das loterias. Amo essa postagem da página Viciados em Lotérica, que tem essa fotinha aqui, né? E o zabafo, galera, meu segundo lar. Sabe? Onde sou bem-vindo, onde estão os meus amigos. É aqui, sabe? É na loteria que eu sou feliz. É pegando uma fila, ficando ali no sol, conversando com os amiguinhos. É desse jeito que eu sou feliz. E assim, né? Curioso, né, gente? Porque enquanto tem pessoas viciadas nisso... Eu, por exemplo, já tenho repulsa. Eu odeio. Odeio ficar numa fila pra pagar conta, por exemplo. Ai, nossa, gatilhos. E cada um tem suas prioridades com o dinheiro. Enquanto você aí pensa, né, em construir um negócio próprio. Dar uma casa pra sua mãe. Sabe? Sair do aluguel. A gente tem pessoas que têm outras prioridades completamente diferentes. Às vezes a pessoa só quer um bitro de 51, gente. Um estoque limitado de 51 de corote já tá bom. Aqui é esse vídeo, né, que eles estão entrevistando ganhadores aqui de alguma coisa. Que eu não sei nem o que é. Mas as pessoas ficam contando coisas bonitinhas, né? Fofinhas que vão fazer tipo o dinheiro. A gente até que chega no último. E eles simplesmente falam, vou gastar com... Ganhador aqui é o Ivanildo de Oliveira. Ganhou um carrão, né, tá? Vai investir em quê? Rapaz, primeiramente eu vou dar uma brincada e gastar com umas p**** um bocado. E depois... É igual o outro, gente. A prioridade, sabe, é muito diferente. A pessoa, às vezes, tá ali precisando consertar o teto de casa com uma goteira. Mas não, vai gastar dinheiro é com... Não, e o repórter pega e fala na hora, né? Fala, ô, meu senhor, pego de surpresa. Que conversa é essa, rapaz? Andréia, tô ouvindo isso aqui, Andréia, tá? E vocês, com o que vocês gastariam uma bolada se vocês ganhassem? Deixa aqui nos comentários. E não são só seres humanos, gente, que estão viciados nos jogos. O negócio tá tão feio, gente, que até cavalos. A situação do Brasil tá tão decadente, tão precária, que até os animais já estão querendo ganhar uma bolada na Mega Sena também, gente. Tamanho é o desespero do nosso país. Eu vou até tomar café pra ver essa, viu? Eita, danado! Olha o cavalo, gente! O cavalo entra na casa lotérica e já vai direto pro caixa. Até o cavalo aqui, gente, e veja só, né? Vem correndo pra não pegar o momento que não tá com fila. Já chega assim do desespero, porque, poxa, se não for agora, né? Senão eu vou ter que pegar meia hora de fila depois. Eu já deixo eu correr aqui, já vai direto ali pro guichê falando Moça, conta a lotofácil hoje. Qual que é o prêmio hoje, moça? Me diz aí. Tem raspadinha? Eu adoro a reportagem também, que a mulher já fala, eu vou até pegar um café. A mulher já fala, eu vou até tomar um café pra ver essa. Isso aqui, gente, todo dia eu de manhã, quando eu já acordo e vejo que o meu celular já tá cheio de mensagem, que eu preciso responder, cheio de responsabilidade, eu já acordo e já penso, nossa, eu vou até tomar um café pra ver essa daqui. Às vezes eu me pego sonhando acordado, assim, pensando que eu vou ganhar na loteria. Só que eu não jogo na loteria. Sonha mesmo, amor, sonha mesmo. Vai não, amor. Não vai não, amor. A mulher falou no cavalo, entra no lotério que já vai direto pro caixa. Cavalo entra na casa do lotério que já vai direto pro caixa. Eu, como sou do interior, eu sei o que é isso. Quem conhece cocheira de cavalo sabe que esses caixas pro animal, né, pode até parecer aquela cocheira que ele come, não é isso? Mas ela deixou um pensamento muito interessante, porque ela realmente falou que parece o negócio onde o cavalo come, e ele vai lá, assim... Desesperado. Realmente parece, talvez, tadinho, se confundiu, não sei. Gente, talvez é só viciado em jogos mesmo, gente, tudo bem, sabe? Mas será que os viciados em jogos eram cavalos em outra vida? Por isso que eles ficam indo na lotérica. Nossa, mas... E onde você foi, que é o meu pensamento? Agora, uma coisa, por exemplo, que eu acho muito curiosa, é que a gente já falou aqui no canal que durante a quarentena, principalmente lá no início da quarentena, quando os nossos velhinhos, né, nossos vovôs e vovós estavam desesperados pra sair de casa. Gente, o que que eles tanto precisavam fazer com tanta urgência na loteria que todos queriam ir pra loteria? Comprar uma telecena? É. Não sei, sabe? Não tinha o que fazer na loteria, mas eles querem ir pra lá. Eu fico pensando se tem alguma coisa ali escondida nesses locais, uma porta secreta, que leva eles ali pra algum universo paralelo que só eles conhecem. Eu acho que talvez seja a mesma coisa de pedir coisa pela internet. Você faz o jogo, aí você tem uma movimentação ali. É, né, fica esperando o resultado, aí tem que ir lá. E aí xinga os outros ainda e briga. Tem gente, gente, que vai lá só pra brigar com caixa, sabe? E às vezes tem uns caixas que estão lá também só pra brigar com... O prazer da pessoa de falar que falta um documento É o prazer do caixa de loteria. Você fica ali 40 minutos na fila pra na hora que você chega lá e fala Não, meu senhor, tá faltando um documento tal pra você finalizar essa operação. E aí você vê até um sorriso estampado na cara do funcionário, sabe? Parece que tem um prazer de te dizer que não vai ser possível, hein? Pra você deixar de ser otário. Idosos na quarentena estão tipo, eu nunca quis tanto ir pra lotérica na minha vida. Não tem nem o que fazer lá, gente. Não tem o que ser feito lá. Não tem conta pra pagar. Eu acho que se bobear, começa a inventar conta pra pagar, sabe? Só pra poder ir. Aquele vovô ou vovó que não pode muito sair de casa, que tem que ser controlado. Aí é... Tem que ser controlado. É, porque, né, gente, tem uns que quase viram criança, né? Precisam ficar nas rédeas, assim, senão aprontam mesmo. Aí tem uns que eu acho que eles começam a inventar desculpas, assim, tipo, Ah, não preciso pagar essa conta. O que que faz, gente? No caminho já compra um pastel que não pode por causa da diabetes. Aí depois já manda um shot de pinga na volta de casa, gente. Que não pode por conta do alcoolismo. Gente, ou seja, né, um rolezinho desse, pra um idoso, às vezes, gente, é um deleite. É o parque de diversões. Porque vai parando em todos os estabelecimentos. Em um ele pega uma fofoca, no outro é um shot de cachaça. No outro ele já pega ali um, compra um doce, um chocolate escondido, volta pra casa, tá só papelzinho dentro do bolso. Ainda faz um jogo com dinheiro que não tem. E é impossível falar de loteria sem lembrar dos funcionários de um restaurante aqui do Rio de Janeiro. Um restaurante, inclusive, que eu já passei na frente dele várias vezes. Que ganharam na loteria, gente. E o chefe e outro copeiro que trabalhava decidiram não jogar. Ou não foram convidados, né, senhor? E o que aconteceu, gente? Todos eles ganharam no bolão. 335 mil reais cada. E o chefe, coitado, ó aqui, ó. Ficou a ver na vida. Perdeu tudo, realmente perdeu tudo. Aqui tem o chefe, tadinho, falando que ele perdeu, né, você vê que ele tá um pouco abatido, assim, né. Rindo de nervoso, que a gente realmente rindo de nervoso. Eu perdi dois cachos, cinco copeiros e sete garções. Eu acho que eu entraria em depressão. Não tem condição, sabe? Todo mundo que trabalha com você, você já tá na vaga arrombada, provavelmente ganhando pouco. E aí todos os seus colegas de trabalho, né, todos os trabalhos que você ganha... Na loteria. Ficam ricos. Não vão ter que trabalhar tão cedo na vida. E você continua pobre. Nossa. Ai, eu ia ficar triste demais, sabe? Eu acho que eu ia precisar de muitos anos de recuperação. De terapia, né? De terapia. Eu ia pro INSS pedir aposentadoria por... Estou inválido. Não consigo trabalhar. Esse foi o motivo do meu colapso, doutora. 20 funcionários participaram de um bolão. O bilhete foi sorteado e eles ficaram ricos. Cada um embolsou 635 mil reais. Eu acho legal que rolou ainda um companheirismo, né, desse pessoal. Porque em vez de eles simplesmente abandonarem e já irem viver a vida de ricos deles, gente, eles se solidarizaram. Eles tiveram solidariedade, né, com o patrão ali. E a gente decidiu, não, a gente vai ficar aqui mais uns dias segurando a sua barra, porque a gente sabe que tá foda, né? Tempos difíceis demais pra você. Ou seja, gente, já estão sendo generosos com os pobres, né? Porque eu não ia nem voltar. Eu não ia também. Ó, nunca mais, passa lá. Eu ia sumir. Os garçons ricos estão saindo de fininho. Olha lá. Vem cá, fala com a gente. A repórter, inclusive, indo atrás, os funcionários ali caçando, falando, volta aqui, vem cá. E os funcionários todos correndo, gente. Porque eu faria o mesmo, gente. Tô rico, não quero mais que vejam a minha cara. Sabe? Não gravem o meu nome, porque é uma coisa perigosa, né? É. As pessoas sabem que você tem uma quantidade grande dessa de dinheiro. Você não tem segurança. Você não tem nem uma camerazinha de segurança na sua casa, com dois pixels pra gravar alguma coisa. Gente, alguém vai te roubar. Sim. Eu ia fugir rapidamente. Você pegar o dinheiro e já ia pra... O sistema de segurança da casa é um pincher. É. A única coisa que te protege. Um pincher e um muro com caco de vidro. Então eu faria igual, gente. Não vou deixar reportagem nenhuma me filmar, não. O copero aqui do restaurante deixou de ficar rico por causa de 10 reais. Bom dia. Você que é o Lúcio, tava só te esperando. Já chorei bastante. Eu, minha mulher, minha mãe. Depois ainda chegou o copero que não jogou, tadinho. Já chega assim, né? Triste demais, abatido. Ele já entra no estabelecimento triste. Ele já entra com a cabeça cabisbaixo, né? Já chorei bastante, sim. Já chorei eu, minha mãe, minha esposa. Choramos bastante. A cabeça inteira, né? Ah, eu acho que se eu fosse vizinho dele, eu chorava junto. Porque eu pensava, poxa, nem pra uma festa que você poderia me convidar, eu ia ser convidado. Eu ia ficar triste também. Quantos anos você vai ter que trabalhar pra ganhar estudo? Nem imagino. É só enxergar ali, vir no trabalho pra cá, a gente já fica desanimado. E a mulher, ela ainda assim, né? Ela toca na ferida, a repórter. Ela é safada. Porque, gente, o homem já tá ali... Prestes a chorar. Em situação de barril. E aí, ela ainda pergunta pra ele... Ai, quantos anos você vai ter que trabalhar pra ganhar esse dinheiro? O homem, gente, ele pensa ali... Eu acho que aí, realmente, assim, bate a crise existencial. Por que que pergunta essa, gente? E ele falando... Setembro amarelo, moça. Setembro amarelo, viu? Eu tô falando desse mês. Setembro... Gente, em pleno setembro amarelo, a mulher fazendo uma pergunta dessa pro coitado. E ele faz ali, né? É uma coisa, gente, que não só ele que perdeu essa bolada da loteria, mas que eu penso toda vez que eu chegava nos meus trabalhos, todos eles. Só de chegar, eu já fico desanimado. Só de ir chegando, já bate aquela tristeza, aquele desânimo. Ai, como que tem energia pra trabalhar assim, gente? Eu seria o funcionário mais triste do restaurante pra sempre. E o tema é típico, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir trabalhar lá, mas... É tipo quando alguém morre na sua casa, você pensa... Nossa senhora, eu não sei. E depois os outros funcionários que estão ali no restaurante, né? Funcionários novos, funcionários que eram de outras áreas e também não participaram no bolão, já estão falando, né? Agora eu acredito. Antes eu não acreditava, agora sim. Se tiver bolão e não me botar, vai dar problema, porque eu quero ficar rica também. Ó, eu já avisei. Se não me colocarem no bolão, vai dar problema. Porque agora eu acredito e eu tenho que participar. Também quero ficar rica, né? Às vezes você participa na raiva. Você participa com raiva, porque você sabe que você não quer participar. Sim. Mas se você não participar, imagina essas pessoas que você já não gosta. Ganham. Ficam ricas, saem do trabalho, da sua vaga roubada e fica só você. Eu prefiro participar. E nada mais triste do que você ver todo mundo que você odeia enriquecendo, menos você. Esse meme aqui, eu ganho na loteria, minha família e minhas amigas. Comunismo, imediatamente. Até aquele seu tio, gente, que morre de medo do fantasma do comunismo. Imediatamente, ele já vai começar a fazer, vai cantar o hino do comunismo. O hino da URSS. Ele vai falar comunismo, nunca critiquei. Ai, já vem e falou, vamos dividir o pão. Nosso prêmio. O que é seu é nosso. Uma coisa que eu sempre, gente, assim, né? Tem coisas que a gente sabe que não vai acontecer com a gente, mas a gente já faz até planejamentos. Eu já tenho uns planejamentos na minha cabeça, assim. Do que eu faria se eu ganhasse uma bolada de dinheiro dessa na loteria, né? Eu acho que é tipo o funeral da rainha, né? Que já tá todo... A mulher tá viva lá ainda, né? Por muitos anos, inclusive, muito viva. A Betinha tá lá firme e forte. E aí, gente, o esquema do funeral já tá todo pronto, né? A véia morreu, já tá tudo... O caixão já tá até do lado pra jogar ela dentro, tadinha. É impressionante. Eu acho que no caso da loteria, comigo é quase assim, sabe? Eu já tenho um esquema preparado do que eu faria se eu ganhasse na loteria. Porque, gente, o que acontece? Começa a aparecer uns parentes que você não vê há 10 anos. Fala, poxa, nossa, tô com uma saudade. Ai, nossa, tá passando uma dificuldade financeira aqui. Nossa, assim... Eu acho que eu pegaria, por exemplo, 10%... Aqueles... Eu daria pra minha família uns 10% do prêmio e falava assim, tá aqui, ó, gente, agora... Pra já se prevenir, né? Porque realmente vai aparecer muitos parentes, se preparem. Acho que eu compraria um prédio e botaria a família toda lá. Nossa, mas tu com sal do inferno, né? Ah, mas aí já resolve tudo de uma vez, só todo mundo... Gente, ó, uma casa pra cada um, pronto, ó, fechou. Sabe, todo mundo perto, união. Nem sei quanto custa um prédio. Quanto custa um prédio 10 reais? Acho que não é. Enquanto eu, em locais como esse, sempre sou, gente, a pessoa antissocial. Aquela que tá ali, já fico... Entrei numa fila, eu já fico nervoso, já fico estressado, mal-humorado. Não gosto que falem comigo porque já não tô num momento bom da minha vida. E principalmente se for loteria, principalmente, já sempre mexendo com o dinheiro. Se eu tô mexendo com o dinheiro, eu já fico mais estressado ainda. Porque é uma... Gente, dinheiro é gatinho, efetivamente, né? O que você faz com 100 reais hoje em dia, gente? A gente compra dois pão. Dois pãozinhos, sabe? Então se você tá mexendo com o dinheiro, já fica mais nervoso ainda. Enquanto isso, outras pessoas, a gente já são muito mais... Sei lá, sabe? Eu acho que a experiência de vida, assim, às vezes, as pessoas mais velhas, em vez de ficar igual você, estressado, pelo contrário. Sai dali, gente, com amizades pra vida inteira. Sim. A pessoa acabou de encontrar a pessoa, o seu avô já tá convidando pra festa de ano novo da sua família. Até porque, olha só, vai que ela ganha. Pensamento estratégico. Minha mãe se despedindo dos amigos que ela fez em cinco minutos na fila da lotérica. Gente, falta chorar. É isso aqui, ó. Enquanto a sua mãe tá aí fazendo amizade na fila da lotérica, é igual você fazendo amizade na fila da... no banheiro da balada. Você e outra menina ali bêbados no espelho, gente, falta chorar, sabe? Falta chorar, se abraçam, trocam mensagens, depois nunca mais falam na vida. Não lembro nem o nome, né? Você é linda. Uma vez, no show da Tuda Beach, eu encontrei a menina lá no banheiro, que vocês falaram, nossa, você é muito linda. Nem lembro da cara, né? Nem lembro. Ah, gente, e também aquelas pessoas que ganham tudo, gente, e depois é o verdadeiro perdeu tudo, morando de aluguel. O homem, gente, que aos 19 anos ganhou o que seria hoje equivalente a 30 milhões de reais. 30 milhões de reais, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E simplesmente, né, uma pessoa que não... não pensou que o dinheiro fosse acabar, né, gente? Que a gente pesa 30 milhões, nossa, mas não vai acabar nunca. Você pode viver até os 100 anos de idade, comendo do bom e do melhor, porque não vai acabar nunca, né? Cardápio diferente todos os dias. Cardápio de mulher? É, cardápio de mulher. Mas acabou, galera. Durou pouco. Durou... foi bom enquanto durou, porque durou apenas 5 anos para ele. Quanto tempo que durou essa vida boa? Em 5 anos. Ele gastou 6 milhões por ano. E eu adoro ainda que toda vez que a mulher pergunta o que ele fazia com o dinheiro, ele sempre responde. Mulher. O melhor, o conforto, a bebida e as mulheres que vinha pra ele. Mulher, mulher, mulher. Ah, mas aí o que você fazia? Ah, é mulher. Ah, mas o... Mulheres de todos os tipos, de todos, de toda hora, é fábrica. Ou seja, gente, muitas mulheres eu acho que saíram bem ricas. Assim. Nesse esquema aí. Devem estar até hoje aí, ó, aproveitando o dinheiro que ele não tem mais. Ou seja, o Nefê acabou fazendo uma reparação histórica aí, né, na sociedade brasileira, enriquecendo muitas mulheres. E a mulher pergunta pra ele, o que você mais gostava? Ah, do conforto, da bebida e das mulheres. Ah, e deve ser triste demais você saber que você já esteve ali numa situação excelente, morando no melhor hotel da cidade, na suíte presidencial que ele morava. E hoje em dia, passa longe dessa realidade. Ai, deve ser muito triste. Eu gosto que a reportagem toda, ele tá no misto de risada com tristeza. Tem um take que ele tá desolado, assim, olhando pra praia. E ao mesmo tempo, parece que ele vai chorar, parece que ele quer rir. É o famoso rindo de desespero, né, gente? Porque vai fazer o quê? Ou chora ou ri. Ou faz os dois ao mesmo tempo. Já passou da hora de a gente ter uma princesa da Disney que gastou dinheiro com cachaça e voltou a Zé Limeia. Deu uma hora que ele fala, gente, que pagou a conta de todo mundo no restaurante, 20 mil reais. É, no dia do meu aniversário, a partir de meia-noite, eu mandei o som parar, tava tocando o som ao vivo, pedi o microfone e falei. Gastão, some todas as mesas, que hoje eu pago tudo. Ele conta também que as coisas eram todas descartáveis. Se comprava o carro, encava, estragava, vai consertar, não vai não, mais um carro. Quebrava, eu não ia consertar. Eu largava, comprava outro. Eu chegava em uma época de roupa, eu usava. Não chegava pra mandar pra lavar, não. Pra mim era descartar. A roupa tá suja? Vai embora, mais uma roupa limpa. É assim, né? Ou seja, gente, acho que o dinheiro não vai acabar, mas acaba. Eu acho que muita gente é viciada em jogos, em sorteios, em loteria no geral. Inclusive, hoje, gente, já estamos ultrapassando, né? Na era digital, já temos sorteios online, o que mais tem, na verdade. Eu acho muito engraçado, às vezes, quando vários blogueiros, blogueiras fazem aquela foto com um monte de produtos, assim, que tá claramente photoshopado. Não tem nada ali. Às vezes, dá pra ver que as coisas estão repetidas várias vezes, assim, o mesmo produto, na mesma posição. Sem sombra. Sem sombra, no mesmo jeitinho, só copiaram e colaram várias, assim. Gente, a cara de pau nem queima. Ah, e aqui, né, temos também os sorteios que agora as pessoas fazem, através de lives no Instagram, como esse daqui, em que a mulher está sorteando, gente, uma calcinha. Mas aí, na hora de dar o prêmio pra mulher, né, em vez dela falar, pode vir pegar seu prêmio, eu falo, gente, pode vir e tirar a sua calcinha aqui. Pode passar aqui e tirar a sua calcinha. E é sobre isso, gente, é sobre rir na nossa própria cara. A gente tem outros clássicos também, né, já abordados aqui, que a gente pode colocar aqui como... menções honrosas. Ou, por exemplo, a Paula Carocela dando golpes, segurando o papelzinho ali do início ao fim, e depois fingindo que sorteou. Oi, meninas, estamos aqui na loja de Calina de São João, vamos sortear agora o Vale Compras. Aqui é a sortuda de hoje. Marileu de... Temos também a outra lá em Minas, gente, reclamando da cliente. Ah, vai... Aquela testuda só. Andréia Assis. Andréia, você pode vir aqui na loja, receber a bolsa, tá? Parabéns. Obrigada, viu, gente? Nossa, Andréia Assis, né, vai tomar... O que é essa? Ah, aquela chata. Aquela testuda. E enquanto algumas pessoas odeiam fila, odeiam lugares como loterias, onde tá sempre ali cheio de gente, e você fica esperando ali tomando banho, a gente para outros já é um deleite. Quanto mais a fila demorar, melhor. Afinal de contas, uma coisa que o brasileiro adora, mais tempo de fofoca. O curtidor da página enviou essa tristeza agora mesmo. Plena quarta-feira, meio da semana, 15 horas da tarde, e nenhum tomuto na lotérica? Nenhum velho fazendo jogo da lotofácil? Que mundo é esse, gente? O que estamos nos tornando? Gente, fofoca na loteria em primeiro lugar, saúde em segundo. Enfermeira, deixa a cirurgia pra depois, deixa eu ir pra lotérica primeiro. Esse daqui é o fantástico mundo das pessoas viciadas em loteria, gente, em jogos, em locais com fila no geral, a vida que pediram pra Deus. Aqui ela já faz até um churrasquinho ali, gente, que já faz o útil, o agradável, sabe? Pega um espetinho, pega uma cerveja, faz um jogo, sabe? Lança uma ali, depois você já bate essa cerveja, já vai entrando, você já cria criatividade, assim, com novos números, você já fala, poxa, vou jogar mais uma. Deixa aí nos comentários, né, gente, se vocês conhecem alguém que já ganhou na loteria. Eu acho que eu conheci, mas eu não tenho certeza, não posso afirmar. Na verdade, tinham dois meninos na minha sala, que eram irmãos, e eles eram, talvez, as pessoas mais simples e humildes que estudavam comigo na minha sala. E, gente, do nada, assim, do nada, eles abandonaram a escola, se mudaram pra uma mansão nos Estados Unidos. A gente ficou, né, criando teorias da conspiração, porque eles ficaram incomunicáveis depois. Eles meio que, tipo assim, fugiram. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa, não sei se ganharam na loteria, não sei se foi uma herança milionária que caiu em cima deles. No lixo ao luxo. Se você ganhasse na loteria, qual seria a primeira coisa que você faria? Eu pintaria o meu cabelo pra sumir. Eu sumiria. Já ia pintar o cabelo, já ia sumir, mudar de nome. A partir de agora, meu nome é Catarino. Iria mudar pra algum lugar bem distante. E nunca mais iriam me ver, gente. O canal, ó... Foi ótimo. Beijo, foi ótimo, enquanto durou. Carregarei doces memórias. Por onde anda matando Matheus a vida? Respire fundo antes de ver. Deixa aqui nos comentários se vocês conhecem alguém que é viciado em loterias ou em jogos. Quem sabe você mesmo aí, né, que tá sempre saindo de casa pra fazer uma fofoca na fila da lotérica. Manda esse vídeo pra quem você conhece, que é esse tipo de pessoa, talvez pro seu vô, pra sua avó. Manda aí no zap zap da família, gente, pra espalhar a palavra de Matano Matheus a gritar adiante. Manda aí pra gente outros temas de vídeos também que vocês gostariam de ver aqui, talvez viciados em outras coisas curiosas, diversas. O mundo mágico de pessoas viciadas em coisas aleatórias. E se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!